Sejam bem-vindos ao canal Fagner Gameplay, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma cópia base aqui para o canal, agora do meio é do Grêmio, Campais, espero que vocês gostem, seguem o nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqui se não são inscritos no canal, inscreva-se no canal, ative sua notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like e compartilhe os vídeos para estar ajudando muito a tentar crescer e ter mais conteúdo de PES de 2021 galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.